Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, dessa vez vou demonstrar uma maneira fácil e simples de animar e controlar o lip sync de seus personagens. Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur e esse é meu canal, fique a vontade. Para começar, eu importei o vetor de um desenho que fiz no Illustrator. Já deixei tudo separado, o corpo, a cabeça e todas as expressões da boca necessárias. Primeiro, vamos organizar a pré-comp com os layers de expressão da boca. Selecione todos os layers e corte apertando Alt, fecha colchetes, deixando os layers com um frame de duração. Em seguida, selecione todos de cima para baixo. Clique com o botão direito e vá em Keyframe Assistant, Sequence Layers. Vá até o final da pré-comp e aperte N para acertar o Work Area com o número de frames. Então, dê um Trim Comp to Work Area. Na comp principal, dê um Timer Remap na pré-comp da boca. Agora, você pode controlar as animações de duas formas diferentes. A mais simples consiste em ir criando os keyframes em hold com o frame respectivo de cada animação. Abra a trilha da voz e vá acertando as vogais. Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur e esse é meu canal. Fique à vontade. Agora, no tema de segredo. É só ver quais expressões você tem da boca e ir sincronizando com o áudio em questão. O timing e o jeito você pega com o tempo. Tem que ir testando, fazer combinações e ver o que se encaixa melhor com cada frase ou palavra. Com o tempo, você acaba decorando as expressões, o que acaba tornando o trabalho um pouco mais rápido. Olá, tudo bem? Também, é possível criar um Slider para o controle dos keyframes. O método do Slider é útil quando você precisa controlar as animações e uma outra comp, como no exemplo a seguir. Crie um Slider Control na comp desejada. Vá na pré-comp da boca e clique no reloginho, apertando a tecla Alt. Use o PickWhip para pegar a informação do Slider criado. Crie uma variável qualquer para a informação do Slider. Depois, digite FramesToTime, abre parênteses, coloque a variável e feche parênteses. Você pode também configurar o Slider e limitar o valor dele de acordo com o número de frames que você tem nas expressões da boca. Para isso, clique com o botão direito no Slider e vá em Edit Value. No nosso exemplo, os layers vão até 14. Da mesma forma, crie os keyframes e dê um Hold. Não tem muito segredo, é na base do teste mesmo. Tem que ir fazendo e ver se a expressão encaixa com o áudio. Olá, tudo bem? Para mais vídeos, não deixe de dar um subscribe no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.